A Operação Golfinho de 1960 tinha um fardamento bem diferente. Os policiais usavam bermudas na praia de Tramandaí. A roupa das mulheres também era um quesito importante. Esta imagem mostra a apresentação da primeira farda feminina, desenhada pelo estilista Rui Spor. Em 86 e 87, finalmente, nós tivemos a formação de soldados, sargentos e oficiais, primeiros oficiais femininos na Brigada. Havia um pouco de descrença por parte do pessoal da Brigada, mas a mídia e a sociedade aprovaram muito e elas demonstraram bons serviços. Quem conta a história é o ex-comandante-geral da Brigada Militar que entrou na corporação no início de 1957. Esse é um morteiro. Essa arma foi muito usada pela Brigada até a Revolução 32. Depois a gente aprendia, mas a Brigada não usou. O último uso foi em 32. Então esse morteiro é um mini canhãozinho, né? Em que disparava por sobre a tropa lá pra frente e fazia um disparo em arco, né? O veterano também viu a evolução tecnológica chegar na Brigada. Esse telefone, em 1957, 58, 59, é um desses, um modelo desses. Estava na academia de polícia, quando nós começamos o curso de formação de oficiais, e era o que era usado. E ele era atendido por uma central telefônica de Teresópolis. O uso dele era, pegava-se esse fone, põe aqui no ouvido e dava-se essa manivela. A Brigada consegue se modernizar porque há esse respeito à história, esse crescimento da história. A história da Brigada Militar se mistura com a história gaúcha e também do Brasil. Essa submetralhadora, por exemplo, foi usada por Leonel Brizola na campanha da legalidade, em 1961. Mas resistiremos com o nosso idealismo! Mas antes disso, muitos fatos importantes aconteceram. Para olhares ligeiros, apenas um papel. Aos olhares atentos, um verdadeiro tesouro. Esse é um documento que, por muito tempo, foi sigiloso. Depois, foi doado aqui ao Museu da Brigada Militar. É um relatório de um grupo de metralhadores, que conta os detalhes da tomada de poder por Getúlio Vargas, na década de 30. O Museu da Brigada Militar fica em um prédio no centro histórico da capital. Não só os itens, mas também a arquitetura, narram a passagem das décadas em uma espécie de viagem no tempo. Do lado de fora, os alvos da primeira linha de tiro, construída pela Brigada Militar em 1910. Aqui, na parte de dentro, eram feitos o manuseio das armas e também as instruções para as aulas de tiro. Hoje, o prédio está em processo de restauração. E é aqui que vai funcionar o anexo do Museu da Brigada. Neste momento, está ocorrendo o restauro do prédio do museu. Depois de muita articulação da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Brigada Militar e com a Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, reiniciou, então, o processo de restauro neste prédio, que é do ano de 1910. É um prédio muito antigo, é um dos mais antigos que a Brigada Militar tem. Seja no início do século ou agora, a história segue viva e preservada. Por isso, recentemente, o Estado investiu um milhão e meio de reais na restauração do prédio, que fica na Avenida Aparício Borges, ao lado da Academia Militar. O local foi tombado como o patrimônio histórico em 1990. Aqui vai ser um anexo do prédio principal, que vão ser acomodadas peças mais pesadas, por exemplo, canhões, artigos e peças históricas, que nós temos hoje no Museu do Centro, que vão ser realocadas para este espaço aqui. E também, como o ambiente vai ser climatizado, vamos também trazer fardamentos históricos, que são peças que nós consideramos como reserva técnica para a gente manter a nossa evolução dos fardamentos históricos, e também catalogando as peças que são de relevância para nós mantermos a memória viva e presente na nossa instituição e também para que a sociedade civil possa conhecer esses espaços. As armas, canhões, fotos, fardas e até o reboco das paredes são a história da instituição que é feita pelos corajosos homens e mulheres da Brigada Militar. Quanto mais a sociedade conhece as raízes dessa instituição, mais respeita. E o respeito começa internamente. Isso é uma grande alegria para mim. Eu digo sempre que eu sou um veterano reformado da ativa, porque eu continuo ajudando esse aspecto de mostrar a história. Isso é muito importante para todos, para a sociedade como um todo.